Seja um profissional mais qualificado, continue seus estudos na Telos Educacional. A Telos Educacional tem cursos de graduação e pós-graduação em diversas áreas. Pós-graduação em gestão, saúde e educação, cursos de graduação à distância e os cursos de aperfeiçoamento nas áreas da saúde, elétrica e automação. A Telos Educacional também tem o R2, a licenciatura com a conclusão em apenas 12 meses, para os cursos de pedagogia, matemática, letras, história, geografia, ciências biológicas e artes visuais. Toda a estrutura necessária para você aprender com aulas teóricas e práticas. Corpo docente altamente capacitado, com professores experientes, mensalidades com preços acessíveis, matrículas abertas, Telos Educacional. Em Campinas, na rua Carolina Florenci, 1377, WhatsApp 982494777. E acesse teloseducacional.com.br.